Olá pessoal, eu sou o João, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal e hoje eu vou vos falar sobre o Samsung Note 8. O Note 8, desde que foi apresentado, despertou-me muita curiosidade porque depois do falhanço do Note 7 com a questão das baterias explodirem e tudo mais, a Samsung tinha mesmo que se esmerar e fazer um smartphone muito, muito bom para contrastar com o que tinha acontecido no ano anterior. E a verdade é que realmente fez, fez ao ponto de, como vocês viram no título, eu ter trocado finalmente de iPhone para Android. A nível de especificações temos obviamente as melhores do mercado neste momento, temos o Exynos 8895, que é o CPU que eles colocam no Note 8 versão europeia e as outras versões têm o Snapdragon 835, tem 6 GB de memória RAM, 64 GB ou 128 GB de memória interna, tem slot de cartão de memória, o que é muito raro de se ver hoje em dia, este modelo, neste caso, é Dual SIM, temos a melhor, uma das melhores câmaras do mercado, câmara dupla com estabilizador nas duas câmaras, ou seja, não só na principal, e uma bateria de 3300 mAh. Mas as especificações vocês podem ler em qualquer lado, eu estou aqui para vos dar a minha opinião real sobre este equipamento. Para começar, o design. O design eu acho que é absolutamente incrível e é provavelmente um dos smartphones mais bonitos de 2017. É impressionante como é que a Samsung consegue fazer um ecrã praticamente sem bordas, só em cima e embaixo e é mesmo muito pouco. Um equipamento fino, com tanta tecnologia aqui dentro, com um feeling de qualidade e robustez, é mesmo, mesmo muito bom. A nível de velocidade, eu até hoje não tive qualquer problema com o equipamento. Nada de slowdowns, nada de lag, nada de aplicações a fazer reload, mas também com 6 GB de RAM era praticamente impossível isso acontecer. Uma coisa que me surpreendeu muito é a S-Pen. A S-Pen está aqui no fundo do telefone. Retiramos e podemos voltar a colocar. Não ocupa espaço nenhum fora do telefone, que é ótimo. É provavelmente aquilo que eu mais gostei neste smartphone. Eu nunca pensei que fosse usar isto, mas a verdade é que uso muito mais do que pensava. Uma função que eu adoro é o facto de nós podemos tirar notas, seja do que for, estamos na rua, estamos numa reunião, qualquer coisa, queremos tirar uma nota rápido, não temos que abrir nenhuma aplicação, nada disso. Basta, mesmo com o telefone bloqueado, tirar a caneta e temos logo um ecrã onde podemos escrever qualquer coisa e assim que guardamos, fica automaticamente guardado. É incrível, é uma função que dá mesmo muito jeito e eu dou por mim a usar isto muitas, muitas vezes mesmo, nem que seja para apontar o número de telefone. Segundo ponto incrível, as câmaras. As câmaras são mesmo muito boas. Ele tem um modo de retrato também, tal como o iPhone 8 Plus e o iPhone X e também o 7 Plus. E a verdade é que eu consigo tirar melhores fotografias com este equipamento do que com o meu anterior, que era o iPhone 8 Plus. Acho que as fotografias são mais naturais, com cores mais verdadeiras. No geral, uma fotografia mais bonita de se ver. A câmera frontal é grande-angular, conseguimos colocar mais informação na mesma fotografia em relação à dos iPhones. No entanto, eu não sou muito, muito fã desta câmera. Acho que a dos iPhones ainda é melhor. No entanto, é uma câmera que não é má de todo e serve perfeitamente para o propósito. Autonomia de bateria. Eu fiquei um pouco reticente quando eles anunciaram que o Note só ia ter 3300 mAh, quando o S8 Plus tem 3500 mAh e tem o ecrã um bocadinho mais pequeno, com o mesmo processador. Mas, na verdade, eles devem ter feito alguma espécie de otimização de software aqui e a bateria é realmente muito boa. Num dia normal, o meu uso geral é sempre cerca de 20, 21 horas e tenho sempre 6 a 6 horas e meia de ecrã ligado. Eu uso um tema All Black para tentar poupar alguma bateria, dado que isto é um ecrã super AMOLED. Quando vocês têm fundos pretos, os pixels estão desligados. Portanto, assim conseguem poupar mais alguma bateria. Mas, mesmo quando eu usava o tema branco que vem originalmente, eu conseguia sempre 5 horas, 5 horas e meia de ecrã. Isto em Wi-Fi e 4G. Se eu usar 4G o dia todo e usar o brilho do ecrã muito alto, se eu usar na rua, por exemplo, consigo no mínimo, no mínimo dos mínimos, 4 horas de ecrã, o que é mesmo muito bom para um ecrã de 6.3 polegadas. Outra coisa que eu adoro neste smartphone. Ainda tem um jack de auscultadores. Portanto, eu posso ligar aqui todos os meus auscultadores ainda com fios. Posso ligar isto ao carro. É uma coisa que me fazia muita falta no iPhone 8 Plus. Eu tinha que andar sempre com o adaptador atrás e agora é só colocar diretamente. É estranho estar a dizer isto quando é uma função que parece tão básica, mas estão a ser retirados de quase todos os equipamentos. E é mesmo muito bom ainda ter aqui. E, por fim, uma coisa que também me surpreendeu muito. O software. Eu nunca pensei vir a dizer isto porque eu sempre fui muito contra o TouchWiz da Samsung porque sempre teve aplicações a mais, funções a mais, tralha a mais, só para meter tudo mais lento. Nunca fui grande fã. Mas neste Note, de certeza que no S8 e S8 Plus também é assim, está mesmo muito bom. As funções extra que cá estão são úteis. O facto de poder dividir janelas, a S Pen, tanta coisa que eu uso praticamente tudo. Todas as funções extra eu uso e estou mesmo muito satisfeito. Com a experiência no geral, não acho que seja lento de todo. Poderia ser mais rápido se fosse Android limpo, completamente limpo, conforme a Google o disponibiliza. Mas mesmo assim, a performance é incrível. Outra coisa que eu também tenho que falar, obviamente, é o ecrã. Este ecrã é, como foi dito por muitos reviewers, mesmo lá de fora, é o melhor ecrã do mercado em qualquer smartphone neste momento. E é verdade, eu já testei vários e não consigo parar de olhar para este ecrã. É inacreditável a qualidade de imagem, de cores, de tudo. Parece que estamos a olhar para um papel imprimido, uma fotografia imprimida nas nossas mãos. É mesmo, mesmo muito bom. Eu não sou fanboy de nada, nem vou ficar. Simplesmente eu tenho que dar o crédito a quem realmente o merece. E neste caso a Samsung mereceu com este equipamento. Mas, como nem tudo são rosas, vamos falar dos pontos negativos. Primeiro ponto negativo. O telefone é demasiado grande. 6.3 polegadas é muito bom para consumo multimédia. No entanto, para o dia-a-dia eu começo a achar que é um ecrã um bocadinho grande demais. E eu não consigo usar o telefone só com uma mão. Tenho que usar sempre duas. Então, eu tenho saudades de ter um telefone um bocadinho mais pequeno, mais ergonómico. Mas isto não é motivo para eu não gostar do smartphone. Eu pensei trocar por outro equipamento mais pequeno, mas ainda não sei se isso vai acontecer. Eu em breve vou trazer o Google Pixel 2 cá para o canal, mas eu vou compará-los lado a lado e depois logo decidirei qual é que gosto mais. Outra coisa que é uma parvoiça e não sei porquê que a Samsung fez isto. O sensor de impressão digital está aqui em cima, ao lado das câmaras. Ou seja, se eu pegar no telefone, normalmente como estou a pegar agora, é impossível chegar lá com o dedo. É mesmo impossível. Tenho sempre que ajustar a mão, ir lá atrás e mesmo assim é difícil de encontrar porque acaba por tocar sempre na lente da câmera e sujá-la. É uma coisa que eu não gosto, no entanto já me estou a habituar a pegar no telefone de outra forma para poder desbloqueá-lo, então já não me mete tanta confusão. E o terceiro e último ponto que eu não gosto. O botão da Bixby. Temos um botão aqui de lado que fica abaixo dos botões de volume que serve só e apenas para chamar a Bixby, que é o assistente da Samsung, que eu vou já dizer, não é grande coisa. Eu gostava muito, mesmo muito, que a Samsung permitisse remapear este botão para outra função qualquer, seja o que for. Podia ser o Google Assistant, podia ser abrir uma aplicação, qualquer coisa, mas eles não deixam e já há várias aplicações que permitem remapear. No entanto, a Samsung, com qualquer atualização que faça a Bixby, corta logo o funcionamento dessa aplicação. Samsung, por favor, deixem-nos remapear o botão da Bixby. A Bixby não está como deve ser para ser usada, ok? Obrigado. Então agora vou responder à pergunta que está aqui no título. Troquei o meu iPhone? Sim, troquei. Troquei e é difícil para mim voltar atrás, porque desde que eu tenho este smartphone, eu tenho cá em casa também um iPhone 7, que estou a aproveitar agora para usar para gravar o áudio deste vídeo, e eu já não tenho grande interesse em usar o iPhone. Isto porquê? Porque, para além de ser um sistema mais básico, não permite fazer um décimo das coisas que o Android permite, eu acho que a Apple não está a tomar o rumo certo. Acho que é uma empresa que, costumo dizer isto porque eu sempre fui fanboy da Apple, está a cair muito. Parece-me que eles já não estão a saber bem aquilo que querem fazer, ou qual o rumo correto. Isto está-me a deixar um pouco triste, e eu acabei por ter que tomar uma decisão e optar por uma alternativa. Eu já não estava propriamente contente com o meu iPhone 8 Plus, achei que era mais do mesmo, eu chegava a nem sequer o usar, eu só atendia as chamadas e enviava mensagens porque eu já nem tinha aquele gosto de usar um smartphone, e desde que eu comprei este smartphone, eu não faço outra coisa senão tê-lo na mão. Esta foi a minha análise ao Note 8, eu vou trazer também um teste de câmera, é um vídeo totalmente à parte para vocês poderem ver, teste de câmera frontal, câmera traseira, vídeos, diferentes modos de vídeo, estabilização, tudo, mas num vídeo à parte porque senão este vídeo ficava muito grande. Não se esqueçam que em breve o Pixel 2 vai estar aqui no canal, aproveitem-se, subscrevam já, deixem aqui o like, comentem o que é que acharam sobre este smartphone, se vocês gostavam de ter um, se vocês têm um, qual a vossa opinião acerca da Samsung no geral, qual a vossa opinião acerca da Apple, sigam-me também nas redes sociais, Instagram e Twitter, não se esqueçam que eu de vez em quando faço alguns giveaways aqui no canal, como fiz agora recentemente. Eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo.